Batata assada no forno com o aspecto de batata frita, com aquela crocância e sabor maravilhoso. E como que nós fizemos? Cortamos algumas batatas do tamanho que você preferir. Numa panela colocamos um pouco de água e uma colherinha de sal, ou a quantidade de sal que você quiser, meia colherinha de bicarbonato de sódio. Colocamos a batata para cozinhar. O bicarbonato de sódio se decompõe fora da batata, deixando o exterior dela muito mais crocante. Deixa cozinhar por 10 minutinhos. Retira. Enquanto ela esfria um pouquinho ali, nós vamos agora cortar alguns temperos e vamos misturar junto. Uma colher de alho, 20 ml de azeite de oliva, pimenta calabresa e orégano. Misturamos tudo. E botamos numa assadeira. Leve ao forno por mais ou menos 30 minutos. Isso vai depender do seu forno, até que ela fique bem douradinha. Ela fica excelente para servir com peixes, com carnes, com bifes e com ovo, se você gosta de batata com ovo. Ela fica como se fosse uma batatinha frita, mas assada no forno com azeite de oliva. Sensacional, o gosto é maravilhoso. Muito obrigada e tudo de bom para você! Tchau! 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 Tchau!